E aí, gostaram do meu cabelinho? Olha, ele ficou bonito Aí eu foco no meu rosto burro, né? Olha o cabelinho Eeeeee, cortei o cabelo Tô mais bonito? As obras voltaram, me perdoem se aparecer Serra Elétrica aí, viu? Não é o massacre da Serra Elétrica Mas é o massacre do Oblu, né? Porque essa galera fica atrapalhando os vídeos Vamos embora! É o último S-Blue S dessa curadoria atual Eles mandaram até uma montagenzinha aqui Um abraço pra curadoria que não é o LOL Porque as iniciais dele, ó Luiz, Avner e Washington, LOL Mas vai ficar no seu coração Ah, seus lindos! Olha o recadinho deles Fala, capitão e galera do Oblu A curadoria Super de novembro Vem trazer suas últimas perguntas Infelizmente a nossa oportunidade chegou ao fim Mas foi uma grande honra poder ajudar o canal a evoluir cada vez mais Escolhendo as melhores perguntas para esse quadro E estamos trazendo as sete últimas perguntas escolhidas com carinho por nós Um grande abraço de Avner, Felipe, Luiz, Felipe e Washington Alves Obrigado por essa oportunidade, capitão, de coração Obrigado vocês que ajudam demais esse quadro a continuar As curadorias são uma coisa linda, viu? Agora vamos embora Vamos ler as perguntas Rodem a vinheta Bora aí, menino! Eita, eu disse que ia fazer esse vídeo escuro Tô fazendo com a noite do dia Agora já foi Marco Brandão manda a primeira Fala, capitão e curadoria Tudo beleza com vocês? Tudo beleza comigo e com a curadoria também, meu irmão Mesmo sendo o último SBLU S deles Nesse mês de novembro Eles podem voltar Com a outra formação Meu questionamento é sobre o final de One Piece Já quer demais, viu? Mas vamos lá Todos dizem que o oponente final da obra será o Barba Negra e seu bando Mas em Marineford, antes de morrer Barba Branca disse que quando encontrarem o tesouro O mundo viraria de ponta cabeça e aconteceria uma grande guerra Isso não faria do governo o último vilão Visto que as cagadas que eles fizeram no século perdido Vão ser jogadas no ventilador Eles podem estar envolvidos no último desafio Mas o Barba Negra pode estar aí comendo pela beirada e aparecer A Zê! Ha 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 ha! Pra causar Cadê? O que é que tu falou mais aqui? Isso não faria do governo o último vilão Isso que a cagada deles fizeram no século perdido Vão ser jogadas no ventilador Eu não vejo o Tite aceitando o Rufo Chegar em Raftel antes dele Ele não liga que o Rufo chega E desde que ele guia o Tite Pra ele chegar lá também O que faria com que a briga entre eles fosse antes dessa grande guerra? E o que motivaria os Mugiwaras a entrar em conflito com o governo? Rufo dorme sempre que alguém tá contando alguma história Eu não vejo ele decidido a um conflito por algo de quase mil anos atrás O que você acha? Será que tô confundindo alguma coisa? Ó, o Rufo, ele realmente não se mobiliza com alguma história Ele se mobiliza pelo que tá acontecendo no momento Por exemplo, a Nami Foi muito bem legal o que você falou Porque a Nami mesmo Ele não quer nem saber do passado dela Mas só porque ela tá chorando Ele compra a briga com o Arlong Que personagem Então, alguém aí Que é, sei lá Herdeiro Da galera do século perdido Pode cativar o Rufo Fora que eu acho que é todos os D, né? Que são herdeiros aí da galera do século perdido Rufo, Lol, Tite Aí o negócio vai... A gente tem que ver primeiro o que é que significa os D Pra ficar pensando em guerra final, né? Mas tudo tá certo Eu acho que o Barba Negra... Não é que ele vinha antes Mas Draftel pode vir antes realmente Com um outro vilão Uma outra coisa E depois o Governo Mundial Mas lá no Governo Mundial Pós-Gorocê Chegar o Barba Negra Querendo dominar tudo Imagina Quero ficar retado com um negócio desse Com essa serra elétrica do diabo do cão O que você acha? Será que tô confundindo alguma coisa? Tá não, meu filho Tá de boa Tomara que o Monster Point da Carrot Seja usado no Péros Péros Quero ver ele cagando de medo Kaká Abraço, capitão Seria legal o Péros Péros perder pra Carrot Ela tá retada Porque o Pedro se sacrificou Pra detonar ele E o cara tá vivo Marcos Borgato Salve, salve Participando pela primeira vez aqui Participe mais, meu filho Mande mais perguntas Depois da saga Zol Descobrimos que existe Os Road Poneglyph Que mostram as direções Para Raftel E que é necessário Juntar as informações dos quatro Pra se ter a rota A rota? Oh, não é sacanagem No flashback da Robin Foi mostrado O globo terrestre E suas luas Seis luas no total Agora vem a teoria Será que Raftel Não está em alguma lua? Ele botou alguma lua Ele quer dizer Será? Eu acho que vai explorar Esses outros satélites Beleza? O Enel foi pra uma Carol te vira Vai virar, sei lá Coelhozomen Ao olhar pra lua Tem que ver aí Como o Oda vai explorar Isso aí Tem que ter astronomia Em One Piece Acredito que as informações Nos Poneglyphs São latitude, longitude, altitude E data Barra tempo No mundo de One Piece No mundo de One Piece Sabemos que existem ilhas Nos oceanos No fundo do mar E no céu E tem também As suas luas E que nas luas Existem civilização História da capa do Enel Sim Tendo a latitude, longitude e altitude Não faz necessário Um quarto Um quarto Poneglyph Mas existem quatro Então teria nesse último Poneglyph Alguma informação referente A alguma data Ou tempo Pois como as luas estão em órbita Tem que ter a informação Em que posição ela vai estar Em determinado dia, hora Ansiosa pela saga da lua Está ansioso também, capitão Valeu Time One Piece Muito bom Como assim a gente se chama Marcos E tá ansiosa É a vibe de Pablo Vittar, né Enfim Ó O matemático do bando Lá do QG Feltz Ele uma vez explicou A quadrangulação aí De ter quatro pontos Então não necessariamente Precisa de uma lua Pra ter o quarto É matemático mesmo São quatro que precisam Mas é de boa Viu? Mas eu acho que não é por aí não Não acho que é É Não vai envolver lua Pra aparecer Raftel não É doado Esproviere Fala capitão Ó, pera aí Tem uns italianos aí, né Ó O nome desse menino aqui Borgato E o outro Esproviere A Itália Fala capitão Galera, tudo beleza? Estou bem Super saudável Do capitão Imitar o Frank Super Você quer que eu imite O Frank Eu adoro o Frank Parece que vai demorar Pra ouvirmos a imitação Do Kaido É E ele vem natural Viu galera Eu não faço nada não Quando vê Sai as imitações Eu saio da turpa na galera E quando vê sai Enfim Vendo os vídeos por aí Me depare Vendo os vídeos por aí Por aí Não tá vendo a Blue não? É sacanagem Pode ver tudo meu filho Desde que volta com a Blue Me deparei com essa informação De acordo com o S-Blue S S-B-S No caso S-59 O Frank poderia adquirir A Kuma no Mi do Kuma Pera aí Tu tá falando S-B-S Do volume 59 Ou S-Blue S Aqui do Blue O 59 Recomendo viu A galera só vê Os S-Blue S atuais Tem 160 S-Blue S É muita dúvida Muita coisa que a gente comentou Dê uma olhada Que a cabeça de vocês Vai ferver de ideia O Frank poderia adquirir Uma Kuma no Mi do Kuma Até que sim né Pois o Alder falou Que ficou surpreendido Com o que foi falado E nem comentará E antes do time skip Quando o Frank vai atirar Se abre sua mão Aparece com a pata do Kuma Coincidência? Acho que não E é o professor dos incríveis O professor de português Gostaria que você falasse Sobre a sua opinião capitão Abraça e rumo aos 200k Go go Se a gente tomar perfume A gente peida cheiroso Só se tu passar perfume Lá dentro Enfim Ó Eu não sei Se o Frank Ficaria com a fruta do Kuma Mas é Pro Alder ter se assustado Aí tem Será que um upgrade Que o Kuma Possa ter no futuro Vê só Vê só Vê só A ideia que surgiu A fruta do Kuma Na verdade Não tá nele A pessoa Bartolomeu Kuma Mas sim Numa das suas Partes mecânicas A gente sabe que o objeto Pode comer fruta Vegabank Que o diga Ainda vai explicar pra gente Como é o negócio Mas aí vai que o Frank Encontra o Kuma de novo E passa por um upgrade Exatamente com essa parte Mecânica do Kuma E aí ele fica com a Niki Niki Que massa E ainda assim Ele poderia nadar Seria legal Jonathan Freitas Manda aqui Olá capitão Algo que brotou em minha mente A seguinte indagação Supondo que Sanji Lute contra Daifuku Ou Oven E vença Quem é mais forte? Daifuku Ou Oven Ou Pika Polêmica Tanto é que eu botei Na também na do vídeo Porque se você fala Que é o Oven E o Sanji Fez aquilo que já fez O cara nem viu E sentiu dor Pra caramba O Oven mais forte Que o Pika O povo vai ficar Automaticamente Dizendo Ah não Mas se Pika Foi adversário do Zoro E o Oven do Sanji E o Sanji ganhou assim E o Oven mais forte Então tá desmerecendo o Zoro? Ninguém tá desmerecendo ninguém A gente vai avaliar isso Com carinho viu Praticamente um versus né Eu não vou Fazer dessa pergunta um versus Vocês querem que eu faça um versus Bem direitinho O Oven Ou Daifuku Especifiquem qual Versus Pika Se sim Deixa aí nos comentários Em breve vou estar lá no Twitter Pedindo pra galera Recomendar Luta Pra eu analisar em versus Mas enfim Vamos continuar aqui Acredito que o Oven ou Daifuku Porque se pararmos pra olhar Do Flamingo tem força De um comandante E de Yonkou Da Big Man Certo Talvez abaixe um pouco Do Katakuri Mas acima de Smoothie Cracker Concordo Logo abaixo dos comandantes Estão Acredito eu Espero Daifuku Oven provavelmente Com pote Com pote Com panela Ou que for Que piada horrível né Pra ser nossa Com essa qualificação Acredito que Treba O Pika e Diamante Estejam mais ou menos No nível Talvez um pouco abaixo Dos quatro De terceiro nível Da Big Man Espero Daifuku Oven com pote Você concorda Com essas colocações Se sim Você acha que Sanji Se lutar e vencer Oven Daifuku Estaria tendo um destaque Em luta parecido com o Zoro Para nossa alegria Abraço meu querido Exatamente Olha Veja só Eu acho Que o Oven É mais forte É mais forte sim Que o Pika Não tão mais forte Mas é mais forte O Zoro Humilhou o Pika Isso não é mérito do Zoro É demérito do Pika O Diamante Perdeu Do 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 Saci Não é Desmerecendo o Kyrus Mas Desmerecendo o Diamante Né Porque Bom O cara tava sem a perna Convenhamos Treba Treba só fazia Nii Nii Isso é a próxima da galera Ó Tinha um abismo De força de Doflamingo Pra galera Que nem tem da Big Man Pros comandantes Mas claro Se Katakura É o segundo mais poderoso Do bando E eu acredito que ele Até o momento Tá mostrando as coisas É mais forte que o Doflamingo Menino galera Eu tô achando sim Que Eu não sei a compota Que mostrou pouco Mas o Oven O Daifuku Por ser Trigêmeos né Ali com o Katakuri E o Peruspero Acredito viu Que eles são mais fortes Que o Pika E aí sim Seria o Sanji Só com esse chute aí É porque a galera do Zoro Precisa ver Ele cortando o mundo Pelo meio né Pra dizer Olha o Zoro É bom Eu só preciso ver Esse chute do Sanji Aqui no pescoço do ovo Pra tirar minhas conclusões Que o Sanji É bom demais Meu irmão Pra mim já Mostrou É porque a galera Quer ver lutinha né Uma luta definida Eu também quero Mas Florian Triangle Que também é coberto Da galera do QZ Bora lá Rafael Oshua Fala Oshua é que me lembrou Oshu Que é um monge budista Ou é uma mulher Não tô lembrado agora não Fala capitão Encuradoria Tudo super Pergunta Pergunta é bem direta mesmo Beleza Vamos lá Vimos nos últimos capítulos Que a Carrot se interessou Pela fase da lua Será que veremos Uma transformação A la lobisomem Olha só Amanhã eu vou estar Mandando um vídeo Exatamente sobre isso Falando só sobre Lua cheia Mink Carrot e tudo mais Beleza Mas eu vou lhe responder aqui Acho que sim Nos próximos capítulos Acho que ela se transforma Imagina algo Meio modo Berserk O que você acha Que vem por aí Aí meu irmão Tem que ver o vídeo Eu vou meio que Responder essa tua pergunta Mas ela completona Vai ser respondida amanhã Num vídeo específico Beleza Não acho que ela vai ficar Berserk Mas acho que ela vai ficar Com os Electro No corpo todo dela Sabe por que eu não acho Que ela vai ficar Berserk Que ela já deve ter tido Treinamento pra isso Lembrando que ela é Das tropas oficiais Do Necomamush Então ela é treinada nisso Será que o Chopper Também poderá tirar vantagem Dessa lua Aumentando finalmente Seu poder Ele não é um Mink Ele era um animalzinho normal E acho que não vai Tirar proveito não Acho que só os Minks Que são híbridos Se bem que a fruta do Chopper Torna ele um híbrido né Ele é quase um Mink Pode ser Não descarto Grande abraço pra vocês Venham pra Porto Alegre Comer um churrasco Eu sou vegetariano Rapaz Como é que tu quer Que eu coma um churrasco Luiz Felipe Mas eu aceito Se você fizer um brócolis Pra mim eu vou Luiz Felipe Manda aqui a última Olá capitão em curadoria Tudo super Tudo super Tranquilo Todos nós vimos como O Ruffy ficou com a morte do Ace Foi triste Então pergunto Como você acha que o Ruffy Ia ficar se o Shanks morresse Antes dele se tornar Um grande pirata E assim devolver o chapéu de palha Assim como foi a promessa Feita quando o Ruffy Recebeu o chapéu Rapaz Ele ia ficar muito triste Mas eu não acho que o Shanks Morre antes disso não Como você imagina Que possa acontecer A morte do Shanks Minha primeira pergunta Que mando aqui Já tô muito feliz Que consegui montar Uma pergunta Desde já Agradeço Mesmo se ela não foi escolhida Você montou a pergunta E ela foi escolhida Eu acho que tem chance Do Barba Negra Matar O Shanks Foi mal galera Eu dou uma zinguiada aqui É porque eu almoço Dou um tempinho Venho gravar Aí tem a hora Que eu fico falando Que eu quase arroto Aí tem que botar O arroto pra dentro Senão é sacanagem Tem que tratar vocês bem Vocês vão ver o meu vídeo aqui Pra eu dar um arroto Na cara de vocês não né Se bem que eu falei No vídeo do Black Clover Foi nesse não O arrota Enfim Mas não arrotei de verdade não Eu acho que ele pode morrer Pelas mãos do Barba Negra Mas não vai morrer não Não Ele é protetor de Raftel Certo Imagina o Barba Negra Chega primeiro Ele fica lá segurando O Barba Negra Até o Ruf chegar Que massa Mas não acredito Que ele morre não Se o Oda inseriu Esse contexto De que o Ruf Vai entregar o chapéu um dia Isso vai acontecer Se o Shanks morrer Depois disso Vai por mim É isso aí meus queridos Muito obrigado por tudo Me segue no Twitter Me segue no Instagram Muito obrigado a curadoria Muito obrigado a todos Que mandaram suas perguntas Check it out Twitter, Instagram Like Deixa tudo aí Até a próxima Aê meus queridos Nesse vídeo aqui embaixo Tu descobre como ajudar O AllBlue a evoluir E de quebra entrar Para o QG Aquele grupo do Facebook Em que eu interajo Com todo mundo E confira também Um dos últimos vídeos Aqui do AllBlue Dá o play aí Beleza? Deixa o like Se inscreve no canal E clica no sininho Para não perder nada Dá Dá Tchau, tchau.